Vejo o amor se aproximar Como o sol, teu calor aqui A derreter meu coração Feito pedra, gelo frio em si Ouço ecoar a tua voz A certeza entre o não e o sim Misericórdia me alcança Agasalho tua graça em mim O amor dobra os meus joelhos O amor ergue as minhas mãos O amor dobra os meus joelhos O amor ergue as minhas mãos O amor dobra os meus joelhos O amor ergue as minhas mãos O amor dobra os meus joelhos O amor ergue as minhas mãos 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 O amor ergue as minhas mãos